Eu gostaria só de convidar a população a participar ativamente com a gente, tanto legislativo quanto executivo, nessa questão do aniversário da cidade, para ser lembrado. E também junto no dia 12 tem a padroeira, a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, temos a festa da padroeira aqui no nosso município e junto no dia das crianças, junto com tudo isso, uma festa de grande valor com um bolo de 64 quilos no dia 12 aqui na porta da prefeitura. Gostaria que a nossa população participasse ativamente com nós aqui, desse grande momento do nosso município. Realmente essa data é bastante marcante no cenário municipal, porque ela não faz parte só de comemorações do município, é também do Brasil, como é a padroeira do nosso país, o dia das crianças, uma data muito importante também, que a gente deve lembrar que criança é criança ainda e deve brincar. Então é uma data importante para que as pessoas se conscientizem exatamente de muitas crianças que às vezes trabalham em trabalho pesado, às vezes até para sustentar a família. Então é uma data importante não só para comemorar, para a criança receber presente, para você doar presente, é para conscientizar a população da grande importância de ser criança. Criança deve brincar e criança deve estudar. Não devemos colocar as crianças para trabalhar, principalmente em trabalhos forçados. Outras coisas também que a gente vê, maus tratos, as crianças também. A gente fica bastante dignado com aquele evento que aconteceu, aquela tragédia que aconteceu em Minas Gerais. Tantas crianças que estariam, eu vi na reportagem, iriam receber o seu presente no dia das crianças. Infelizmente eles receberam um caixão, um hospital e machucados e sofrimento. Então Santa Rita do Araguaia quer ser diferente. Então quer comemorar os 64 anos de emancipação de Santa Rita do Araguaia e também o dia das crianças e o dia da padroeira. Então de acordo com a programação vamos ter eventos no dia 9 à noite, no dia 10 à noite, no dia 11 e no dia 12 tem o dia da comemoração, que é o dia D mesmo, que começa às 7h30 da manhã e vai se estender aqui na Praça da Prefeitura até ao meio dia. Então a gente convida toda a população para estar participando, que isso é um evento, não é da administração, é um evento da nossa comunidade.